Tarobá Esporte de volta para falar do andamento das obras na maior praça esportiva da região norte do Paraná. Eu tô falando da troca do gramado do Estádio do Café. E a reportagem que você vai ver agora, produzida pela repórter Larissa Trevisan e pelo repórter cinematográfico Valdeci Jorge, esta reportagem, ela traz duas situações importantes. A primeira é sobre um possível atraso caso a chuva continue muito forte e constante. A segunda situação é a certeza de que a previsão inicial de gastos já foi ultrapassada. A Prefeitura de Londrina vai ter que desembolsar mais dinheiro por causa de um detalhezinho. Confira. A chuva tem atrapalhado as obras no Estádio do Café, mas não chegou a comprometer o cronograma. O estádio vai receber 11 mil metros quadrados de grama, mas antes disso foi preciso tirar o gramado antigo e mais de 23 centímetros do solo, que estava comprometido, cheio de pragas. 120 caminhões de terra já saíram daqui e outros 70 serão necessários para levar tudo embora. Agora o solo está sendo preparado e nivelado para receber uma camada de 15 centímetros de areia. Para colocar esses 15 centímetros de areia no Estádio do Café, vão ser precisos mil metros cúbicos do produto. Aproximadamente aí 100 caminhões, que devem começar a chegar aqui no Estádio do Café já na próxima semana. Aí vai ser preciso fazer um novo nivelamento para só então colocar a grama do tipo bermuda. Este processo deve levar no máximo 10 dias. O problema é o tempo que a vegetação precisa para se enraizar. Em torno de 40 dias, pelo que a empresa passou para a gente, né, a necessidade de esperar após o plantio da grama, 40 dias para poder ser liberado para jogo. Foi preciso mexer também na drenagem, o que não estava previsto no projeto inicial. A empresa responsável aproveitou a estrutura que já existia e acrescentou outros materiais que absorvem um volume maior de água em menos tempo. Esse pedrisco é da drenagem antiga. Se fazia assim na época. Hoje se faz com a pedra um pouco maior, põe a pedra, 40 centímetros de pedra, põe o bidim, que é a espécie de um feltro que vai em cima, daí você vem com areia. Mas nós estamos usando essa drenagem nova e levando para a antiga, que a antiga é muito boa. Então estamos levando para a antiga. E essa drenagem está sendo feita, foi serviço que está começando agora, porque não estava programado isso. E a gente está fazendo por causa do excesso de chuva que deu e a gente viu que não estava drenando 100%. Então estamos tentando corrigir. A empresa se dispôs muito a fazer. Ela falou, nós vamos fazer, precisa fazer e depois a gente vê o que vai ser feito para frente. Uma obra pode ser aditivada até 25%. E eles tiveram aqui realmente uma situação que não estava prevista. E a gente vai ver como vai ser feita essa questão futura de pagamento desse excesso que teve dentro da drenagem. O estádio Vitorino Gonçalves Dias também vai ganhar gramado novo, já que a última substituição foi em 1989. A grama esmeralda já começou a ser plantada e a previsão é que até março tudo esteja concluído. A ideia é que o VGD receba algumas partidas do Londrina em 2016. O último jogo que o Tubarão fez no estádio foi em 2009, antes dele ser interditado por causa de problemas estruturais. Vai ficar mais caro, mas pelo imprevisto tem que mexer é agora mesmo. O que não pode acontecer, igual lá no ano de 99 e 2000, quando trocou o gramado do pré-olímpico. E dois anos depois, um ano depois, já estava cheio de problemas o gramado do estádio do café. Você tem que consertar, conserte pela totalidade.